Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, programa no qual todas as semanas, às sextas-feiras, nós trazemos para vocês a rememoração de carreiras de nomes muito importantes do cenário artístico brasileiro, que já tem uma atuação representativa na televisão, no cinema, no teatro, e que ainda estão vivos para receber essa homenagem. Para aqueles que já se foram, nós temos também o In Memoriam, semanalmente, separamos aqueles que já foram, já partiram e quem ainda está na ativa e merece essa homenagem enquanto está vivo. Nosso focalizado desta semana é Zé Carlos Machado. Antes de falarmos sobre a trajetória do Zé Carlos Machado, eu gostaria de pedir a vocês aquilo que eu peço sempre, que é quem não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, comentem sugerindo temas para nós e também elogiando, criticando, enfim, comentem aqui. Gostamos muito de receber as manifestações de vocês. Compartilhem com outras pessoas que podem se interessar pelos assuntos que a gente aborda e deixem o seu like. Assim a gente consegue atingir cada vez mais pessoas no YouTube. Agradeço sempre a vocês por essa audiência que vocês dão e pela ajuda para que a gente se expanda cada vez mais. Zé Carlos Machado realmente é Zé Carlos Machado. José Carlos Machado. Ele tem atualmente 73 anos de idade. Nasceu em 1950, no dia 16 de abril, na cidade de Alfredo Marcondes, que tem pouco mais de 4 mil habitantes. Era uma cidade pequena, menor ainda talvez, né? Quando ele nasceu e passou lá a sua infância. E ainda é uma cidade pouco povoada, uma cidade tranquila, aqui no interior de São Paulo. O Zé Carlos Machado viveu nessa cidade até o princípio da sua adolescência e ali se fascinou através do cinema e do circo com a dramaturgia, com a arte. Embora não pensasse exatamente em seguir carreira artística já na infância, como é o caso de muitos artistas, né? Já na infância brota uma semente ali de que ele quer fazer aquilo um dia na vida. Talvez até a gente possa dizer isso do Zé Carlos Machado, mas não de uma maneira consciente. Ele queria, mas não sabia, né? Digamos assim. No começo da adolescência, ele veio morar em São Paulo. Trabalhou durante algum tempo até como office boy. Ele narra numa entrevista muito bacana, inclusive, que ele concedeu ao Atírio Bari na TV Cultura, no programa Persona. Ele trabalhou como office boy, andava pela região do Parque Dom Pedro e todo o centro, edifício Martinelli, Anhangabaú, enfim. E ficava fascinado com a grande diferença que havia dessa metrópole, que São Paulo já era naquele tempo, né? Em relação àquilo que ele conhecia, que era Alfredo Marcondes. Nessa época, na adolescência, ele estudava no Colégio Alexandre de Gusmão, antes de ingressar na Faculdade de Economia. E já no Colégio Alexandre de Gusmão, começou a germinar mais uma semente do teatro, graças às peças que ele frequentava junto com a sua turma, levado por alguns dos professores. Esse já era um momento de ditadura militar no Brasil e começou a haver na cabeça do Zé Carlos um conflito ali de como estava o país na realidade, como queriam que se pensasse que estava, a tomada de uma consciência desse amadurecimento de todo jovem, né? No caso dele, o teatro e aquilo que ele realmente via diante do que se transmitia como sendo a realidade, é que foi forjando ali na cabeça dele ideias bastante conflituosas, no sentido de achar que havia alguma coisa de errado com ele mesmo e com aquele mundo que o cercava no momento, né? E essa inquietude que começou a surgir permaneceu quando, mesmo na faculdade, ele começou a trabalhar, por exemplo, como vendedor de enciclopédias para ajudar a custear os seus estudos, já ali no princípio da idade adulta e princípio também da década de 70. Foi quando, numa dessas andanças, por assim dizer, ele passou pela frente da Faculdade das Artes de São Caetano do Sul, onde viu o anúncio de inscrições para um curso de teatro e achou interessante. Resolveu tomar informações, como funcionava, o que é que ele precisava fazer, enfim, e havia cento e tantos candidatos para apenas 20 vagas ofertadas na nova turma que seria aberta. E ele se submeteu aos testes, enfim, de variadas naturezas, foi um dos 20 selecionados e, nessa sua passagem pela Escola da Fundação das Artes, ele teve como professores, entre outros grandes profissionais, Eugênio Kuznet, que naquela época já era bastante experiente, uma referência no teatro de São Paulo e do Brasil, e Antônio Petrin, um dos idealizadores desde o princípio desse trabalho de estudo e prática de teatro no ABC Paulista, onde ele vivia. Fizemos um Vale a Pena, algumas semanas atrás, sobre o Antônio Petrin. Se você não viu, está fácil de encontrar aqui nas nossas playlists. Tem uma playlist só do Vale a Pena. Pois bem, não tardou para que, como o próprio Zé Carlos Machado narrou nesse mesmo episódio do Persona que eu citei, que ele se transformasse daquele rapaz que andava de terno, gravata, vendendo enciclopédia com a pastinha 007 com seus documentos dentro, enfim. Em três meses de aula de teatro, ele já estava morando numa república com outros estudantes, havia mudado a sua mentalidade, encontrado talvez a sua forma de se expressar diante do que o incomodava na vida daqueles anos 70, de um Brasil dos anos de chumbo, enfim. Zé Carlos Machado, junto com outras figuras muito importantes do teatro, da arte dramática aqui no Brasil, especialmente nos palcos, enfim. Ele é um dos expoentes do Grupo Tapa, já há quatro décadas mais até, de uma atuação muito intensa no teatro, que serve como inspiração para os novos atores que têm surgido, como referência dentro da própria classe, é bom, né? A classe artística, como um fazer teatral dedicado a uma arte preocupada em transmitir para o público algo realmente interessante, não apenas como entretenimento, embora silva como tal, enfim, cumprir a função do teatro, que é, através das emoções, fazer a gente pensar sobre os nossos problemas, os nossos traumas, o mundo que nos cerca e que está em constante transformação. Alguns dos espetáculos que, nos últimos 40 anos, Zé Carlos Machado integrou com seus colegas, Brian Penido, Clara Carvalho, entre muitos outros, foram os seguintes. Contos de Sedução, Bela Tchau, Doze Homens e Uma Sentença, Mente e Mentira, Executivos, Major Bárbara, Rumo a Cardiff, A Lua é Minha como Diretor, O Telescópio também e muitas mais. Além de ter se dedicado muito ao teatro durante toda a sua vida e ainda se dedica, ele fez muitos filmes, mais de 20, 25 até, já está indo para 30 daqui a pouco, o número de filmes com Zé Carlos Machado no elenco e alguns dos quais nós podemos destacar são Ação Entre Amigos, que é o filme que eu gosto muito, que ele faz com Leonardo Vilar e outros grandes atores, um filme que trata de mazelas da nossa história recente, quando os estudantes amadurecidos, depois de terem sofrido torturas, terem sido presos, enfim, os sofrimentos da ditadura, as marcas que não passam, eles um dia se reencontram com um torturador do tempo em que eles sofreram isso, que é o papel do Leonardo Vilar, e descobrem que ele já é idoso, vive recluso no interior, num sitiozinho, participa de Rinha de Galo, esse filme é ótimo, vejam se vocês não viram. E além desse filme, o Zé Carlos Machado também esteve, por exemplo, em Eu Receberia as Piores Notícias dos Teus Menos Lábios, baseado na obra do Marçal Aquino, com a Camila Pitanga e o Gustavo Machado, também o filme da Vida da Elis Regina, ele faz o pai da Elis Regina, com a Andrea Horta, e diversos outros, é uma atuação realmente bastante intensa no cinema. E por dedicar-se a teatro e cinema, e especialmente a teatro, a carreira do ator tem mais força na televisão a partir dos anos 2000, já amadurecido, já muito... não realizado totalmente, porque a gente nunca se realiza 100% e depois o que vem é lucro, né? Mas já bastante estabelecido da sua posição como artista, não só como ator, né? E algumas experiências só na televisão são mais antigas. Duas. Na TV Cultura, em 1982, o Zé Carlos Machado participou de duas histórias do ciclo do tele-romance, que eram livros adaptados para pequenas novelas de 20 a 30 capítulos. As duas em 82. Uma foi Paiol Velho, baseada na obra do Abir Pereira de Almeida, um texto teatral e que na televisão foi adaptado pelo Chico de Assis. Junto com o Zé Carlos Machado, nesse elenco, estavam, por exemplo, o Jonas Melo e a Kate Hansen. E outro foi um texto de Rubens Evaldo Filho, a partir de um romance da Maria de Lourdes Teixeira, chamado O Pátio das Donzelas. Nessa história, o ator teve a companhia de Esther Góes, Ivanda Estefânia, Aldine Miller, John Herbert, Natália Timber, entre outros. Depois, apenas em 2001, 20 anos depois, praticamente, né? Dezenove anos depois, foi que o Zé Carlos Machado voltou a dar as caras uma novela. Foi em Um Anjo Caiu do Céu, do Antônio Calmon. Ele viveu o Emanuel, um amigo do fotógrafo, fotógrafo, tô bom hoje, né? Protagonista da história, que era o João Medeiros, papel do Tarcísio Meira. Ele, depois dessa novela, Um Anjo Caiu do Céu, participou em 2003, como Anselmo, marido da Dona Maria, que era a Nívia Maria, em A Casa das Sete Mulheres, do Walter Negrão, também da Maria Adelaide Amaral. Essa minissérie que foi baseada no romance de mesmo nome da escritora gaúcha Letícia Wierschowski, e se passa na época da Revolução Farrupilha, né? Final da primeira metade do século XIX, entre 1835 e 1845. É o período de duração da Guerra dos Farrapos, né? E da Revolução Farrupilha. Depois disso, ainda em 2003, embora tenha sido creditado na abertura, a novela toda, ele só participou de um capítulo, salvo o erro da minha parte, dessa novela que agora nós estamos com ela no ar de novo, né? Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos. Ele interpreta o Marcelo, que é o ex-marido da Eleonora, no papel da Joana Medeiros, o pai do Fred, Pedro Furtado. Depois, ele fez uma participação de alguns capítulos, uma coisa de mais fôlego, no papel de um gaúcho, o Luiz Fernando, que se envolve com a Nazaré, a Renata Sorrá, em Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, que nós podemos rever agora também no Canal Viva, logo mais já está a época que o Luiz Fernando, ou melhor, o Zé Carlos, aparece na novela. E esteve em Páginas da Vida, outra novela do Manuel Carlos, entre 2006 e 2007. Aí ele viveu o Nestor, marido da doutora Tereza, uma juíza, uma jurista respeitada, que era a Renata Sorrá, e interpretou o pai do personagem do Rafael Almeida, que era o Luciano. Pouco tempo depois, no trabalho seguinte de ambos na televisão, tanto o deles, o Zé Carlos, quanto o do Rafael, ele voltou a ser pai dele, na temporada da Malhação, entre o finzinho de 2007 e o princípio de 2009. Ele era pai dele, novamente, casado com a personagem da Silvia Salgado, que era uma mulher muito desagradável, a dona Deise, e marcou presença nessa história com um personagem chamado Joaquim, se não me falha a memória. Boa praça, um cara legal, enfim, casado com essa mulher entojada, que era a Silvia Salgado. Depois toma um tombo da vida, vai trabalhar de cantineira da escola, e aí aprende a ser mais humilde. Depois, o Zé Carlos Machado, na década de 2010, teve um momento muito interessante da sua carreira, em várias temporadas de uma série que ficou muito famosa. E essa fama da série extrapolou até para os espectadores que não podiam assisti-la por não terem TV por assinatura. Eu estou falando de uma criação que tem na sua equipe, a Jaqueline Vargas, que é uma roteirista experiente, e que trabalhou com o Zé Carlos Machado numa novela da Record, produção independente, que era exibida pela Record, produção da Casa Blanca, Metamorfoses, em 2004, na qual ele viveu o Carlos, marido da doutora Diana, que era a Luciene Adami, ou Adami, como queira. E essa série, com a Jaqueline Vargas na equipe, chama-se Sessão de Terapia. Claro que, conforme eu fui descrevendo, você já matou, se conhece a carreira do ator. Ele interpretava o terapeuta de vários personagens com conflitos diferenciados que acorriam ao seu escritório, ao seu consultório, enfim, o Theo. E a série tem um regime de apresentação que todas as segundas, por exemplo, são as consultas de um personagem, as terças de outro, as quartas de outro, as quintas de outro, e as sextas, o próprio Theo troca de papel e vira paciente. E a terapeuta dele era a Selma Egray. Essa série teve a participação de atores muito bons, a Adriana Lessa, o Cláudio Cavalcante, Cecília Homem de Melo, enfim, e mais recentemente foi retomada com o Celton Melo, que a dirigia no papel do terapeuta, e a Morena Bacarim como a terapeuta dele, se não me equivoco. Um pouco mais conhecido depois de trabalhos em novelas e dessa série que fez tanto sucesso, enfim, nos últimos anos, Zé Carlos Machado tem feito bastante novela, embora não tenha deixado nem cinema, nem teatro nunca de lado, surgem os convites e ele vai fazendo. Então, ele esteve, por exemplo, em Além do Tempo, de Elizabeth Gin, na TV Globo, em 2015, está no ar agora no elenco de Vai na Fé como o Fábio, o pai do Lui Lorenzo, que é o José Loreto e pai da Lumiar, a Carolina Dickmann, nessa novela da Rosane Svartman. Mas, entre esses trabalhos na TV Globo, ele fez vários papéis nas produções bíblicas, assim chamadas, da Record TV. A primeira delas está em reprise atualmente, não pela primeira vez também, e também chegou aos cinemas em versão de filme, que é, claro, Os Dez Mandamentos, da Vivian de Oliveira, em 2015, na qual ele interpretou o Sete. Participa de mais ou menos metade da novela, um pouco menos, um pouco mais, e é um personagem bastante importante, o Sete. O faraó, apenas, né? E depois, ele participou de O Rico e Lázaro, da Paula Richard, como o Fassur, em 2016. ele participou de Apocalipse, em 2017, no papel do Ezequiel, tá certo? Apocalipse, que é da Vivian de Oliveira, já foi reprisada também, o Rico e Lázaro já foi reprisada também, mas, além do faraó, além do Sete, nós podemos dizer que os maiores papéis do Zé Carlos Machado, nesse setor, nesse nicho das novelas bíblicas, tenham sido os mais recentes, né? Ele participou de Gênesis, na fase de Abraão, né? Com a sua esposa Sara, os dois muito longevos, né? Tiveram filhos, já com avançada idade, segundo a própria Bíblia nos conta, né? Sara era interpretada pela Adriana Garamboni, e a fase de Abraão, a gente pode dizer que depois de um início da novela, com bastante sucesso, com números de audiência bastante expressivos, Adão e Eva, a Arca de Noé, enfim, a fase de Abraão foi a que agradou mais o público até, ela pode ser exibida desconectada do resto, inclusive, não só porque a história tem uma sequência lógica, né? Mas porque ela se fecha em si bastante bem, sem que dependa da fase dos caldeus e das próprias iniciais, e para que eu não me esqueça aqui, eu deixei anotado aqui exatamente, é, ah não, mas eu falei do Apocalipse, falei do Apocalipse, foi antes de Gênesis, né? É que com essas reprises, a gente acaba se confundindo, as reprises são muito perto e às vezes são no mesmo horário, né? Um personagem que realmente servia para mostrar um tom mais religioso, mais cristão, né? como é a tônica das histórias de um modo geral feitas pela Record TV nos últimos anos, quase todas elas, né? Tirando topíssima uma ou outra, mas através dos personagens do Zé Carlos Machado, que são personagens importantes nas histórias, embora nem sempre participem delas na sua totalidade, essa mensagem cristã, digamos assim, é transmitida com bastante eficácia e haverá mais reprises, sem dúvida, para que a gente torne a comprovar isso, né? Ou acompanhe pela primeira vez. Depois de Vai na Fé, possivelmente, né? Um ator talentoso que já fez personagens os mais variados, não só no teatro como na própria televisão, será requisitado, claro, para outros trabalhos. E é o que a gente espera, né? Não ficar privado do grande talento, já mais do que comprovado, do Zé Carlos Machado. Tudo isso rimou, não foi de propósito, né? Zé Carlos Machado, este que eu espero que, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que o admira também, seguramente faltou alguma coisa, porque o nosso tempo, ele é curto, não dá para falar tudo, gente, peço desculpas para vocês, porque realmente, as carreiras, às vezes a pessoa não precisa nem ter muita idade, tem carreiras muito volumosas em número de trabalhos, né? E não dá para a gente falar tudo, porque senão os programas duram horas, né? E eles merecem, inclusive, só que nem todo mundo assiste, se a gente fizer um muito longo, né? Então, é duro de equacionar isso, mas tentamos fazer da melhor maneira possível, espero que vocês tenham gostado de mais um Vale a Pena, com o convite desde agora para que na próxima semana a gente esteja junto de novo. Um abraço e obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri